Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaquiel Mariana assume para José Leôncio seus erros do passado e faz um alerta sobre a possibilidade de que Juma domine Jove Guta e Marcelo confessam que ainda se gostam Irma e Trindade se beijam Jove deixa José Leôncio preocupado ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera Eugênio entrega a encomenda de Tibério e pergunta se ele tem certeza do que pretende fazer Juma deixa claro para Jove que não deixará a tapera Tibério pede muda em casamento